Agora vamos ao Grupo Lupa conversar com o Dr. Manuel para saber as notícias da semana. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores telespectadores. É sempre uma satisfação falar com todos vocês. Queria aproveitar o início do programa para fazer um elogio à produção do programa, do último programa, que foi uma homenagem da Revolução de Portugal, 25 de abril, que achei que ficou muito bonito e a gente tem amizade com muita gente que assiste o programa e todo mundo elogiou, então queria parabenizar a produção por isso. Ficou legal, realmente em homenagem ao nosso país, a gente também se considera brasileiro, mas fiquei muito feliz de ver lá o hino do meu país e passou até a minha cidade, que eu sou de Pomal, meu distrito é Leiria e passou lá e ficou bonito. Muito obrigado e parabéns pela produção. Falar aí do Palmeiras, o Palmeiras é o seguinte, gente, tempo de mandato do presidente põe o clube em guerra. O problema é o seguinte, na portuguesa já é muito tempo, passou para três anos. Eu, particularmente, que fui presidente do clube, acho que tem que ser de três anos pelo seguinte, olha, você se elege, até você pegar o jeito do clube vai um ano, você administra o clube dentro de um ano. Então eu sou a favor que a eleição seja para três anos e sou a favor hoje de um mandato e uma reeleição, sabe? A pessoa é presidente, tem uma reeleição e vai embora. Depois, se ele quiser voltar de novo, ele pode ser de novo presidente, pode ter uma reeleição e vai embora. Eu acho assim, porque, olha, eu vou dizer para vocês, a gente tem o AB, que é democrático, nós temos o CRES, nós temos um bocado de coisa que faz parte da nossa atividade. Pô, tem presidente que está no poder há 30 anos, quer dizer, isso é um público absurdo, isso eu sou totalmente contrário, sabe? Você vai dizer, é, mas você ficou na portuguesa três mandatos, realmente fiquei mesmo. E o mandato eu fiquei de 2005 a 2007, de 2008 até 2010, eu ia sair. A pedido do presidente do Banife, eu fui para a eleição porque ele ia regularizar a dívida que está no meu nome, que não é minha, que é da portuguesa, e no fim ele acabou sendo afastado, foi embora e o banco entrou com a ação contra mim e eu estou sofrendo aí na justiça para provar que a dívida não é minha, entendeu? Então eu sou favorável que seja de três anos com uma reeleição única, entendeu? Depois o cara quiser voltar, se tiver condição, se fizer um bom trabalho, volta, entendeu? Libertadores, vitória garante a liderança do grupo, tá? O Palmeiras jogou a Copa Libertadores, mas manteve a postura ofensiva e venceu sem dificuldades o Aliança Lima, ontem no Peru, por 3 a 1. É, eu não gosto de falar porque eu falei no campeonato paulista e assim acaba sendo mal interpretado. Eu falei que o Palmeiras tinha um grande time, mas quando chega no final é complicado, você vê que acabou não sendo campeão. O Palmeiras está fazendo realmente uma campanha boa, vamos todos, a gente torce porque ele é brasileiro para continuar, mas é complicado, não é muito cedo para falar qualquer coisa, sabe? Realmente de momento, de 3 a 1, na fase da Libertadores, vamos aguardar. Bom, o Corinthians, Pedrinho e Rogers devem ser titulares domingo. O Corinthians devem ter bastante mudanças para enfrentar o Ceará no domingo, às 11 horas, na Arena Corinthians. Eu assisti o jogo do Corinthians, que perdeu de 2 a 1, achei um absurdo, né? A pessoa entrou no campo, fez uma falta e foi expulso. Quer dizer, isso é falta de equilíbrio, que o jogador já é antigo de clube, já é antigo no futebol, acabou estragando o Corinthians. E eu estava até comentando aqui antes do programa que o Corinthians pode se dar por feliz, porque do jeito que a partida transcorreu, no primeiro tempo, se o time da Argentina tem tido uma sorte, tem enfiado mais uns 3 ou 4, sabe? Aí no segundo tempo, achei que o Corinthians equilibrou o jogo e no final ele podia ter empatado o jogo também. Quem não jogou bem, na minha opinião, foi o Rodriguinho, que é bom jogador, gosto dele como jogador, mas não jogou bem, não. Da minha lusa, que é meu time do coração, todo mundo sabe que a portuguesa está aguardando aí, está treinando, porque deve participar de um torneiozinho aí, que aí eu não posso falar de outra maneira, porque o time está para baixo da quarta divisão, né? E vamos aguardar, né? A gente que é torcedor, torce para a portuguesa de qualquer jeito, porque a gente é torcedor desde criança. Bom, aproveitar o fim do programa para mandar um abraço para o Rodrigo, né? Que é amigo da gente, assistido telespectador do programa, mandar aí para o pessoal aqui do Parque Novo Mundo, o Carlos, né? O Danfer, mandar para a Dona Maria, mandar para o Sr. João Domingos, esse pessoal é telespectador assistido do programa, e eu sempre esqueço de mandar um alô, então eu estou aproveitando para mandar para eles um alô e eu sei que eles assistem o programa. Vou dizer para vocês que a Lupa está na Avenida Série Gera 959-965, nós temos contabilidade, temos imobiliário, temos advocacia, temos uma filial em Santana, Pedro Dó 68, e se você quiser terminar bem a semana, você vai na birraria lá do Alexandre, e ele está abrindo uma firma ao lado, o dele é birraria, está abrindo uma chama que chama birra, quer dizer, vai ser concorrente, mas vai ter outras coisas, vai ter petisco, vai ser firma boa. Vai lá, toma um choppinho, que você fica bem. Começa a segunda-feira assim com muita disposição, muita saúde, que eu desejo para todo mundo. Fiquei aí com a parte musical, né? porque eu não sei se a produção vai pôr, mas se colocar, coloca Ave Maria, que eu sou apaixonado pela música. Então obrigado, fico com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, com saúde para todo mundo e paz. Então obrigado. Amém. 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 Amém.